A invejosa Ai amiga, eu tava com tanta saudade de fazer slime com você Ai eu também Então vamos começar? Vamos sim Nossa, mas antes amiga Eu adorei seu laço Ai obrigada, minha mãe comprou várias pra mim Ai então você tem um pra me emprestar? Tenho sim Aqui amiga, mas eu queria um igual o seu Mas é porque eu não tenho nenhum pra te emprestar Tá bom, como que você pôs? Assim ó Ai obrigada amiga Imagina Então vamos começar? Vamos Amiga Oi Você vai fazer slime com essa jaqueta? Sim Nossa, mas nem tá combinando com o seu look Vai sujar Não, mas eu vou arregaçar aqui as mangas E vou fazer assim mesmo Não, mas pode cair aqui Amiga, eu acho melhor você tirar Essa jaqueta é essa transparência amiga Ai posso falar a verdade? Não gostei Tá pensando melhor? Eu acho que você tem razão Eu vou tirar aqui É verdade, é melhor tirar amiga Ai eu posso ver como fica em mim? Sim Deixa eu ver como é que eu fico com essa jaqueta Tá bom Ai ela nem tá combinando com o seu look Mas com o meu amiga Ela tá super combinando Ai Ai adorei, vou fazer slime com ela Mas não vai sujar? Não Ué, sujar por quê? Vamos começar então Vamos Ô meu, né Ó os meninos Pô, mano, você quer fazer o que, véi? Não sei Bora jogar videogame? Eu tenho que te contar uma coisa, mano Pode falar, véi Meu videogame quebrou Bora jogar foot Não dá Pode ter interditada Ah Então basquete A bola murchou Então a gente vai fazer o quê? Já sei, Luizinho E aquelas gosmas que sua irmã faz? Isso Slime? Eu acho que é isso aí Ela chama as amigas aqui E fica fazendo o dia inteiro essas gosmas Pode crer, Julião Pode crer Vou lá descolar uns bagulhos da minha irmã lá Vou lá A invejosa fazendo slime Eu tô achando que é melhor você tirar a jaqueta Porque pode cair cola, slime E aí se sujar minha mãe vai brigar comigo Porque ela é novinha Mas eu não vou sujar Mas eu acho melhor tirar Tá bom Vou fazer de cola clear Ai, eu acho que eu não vou fazer não Eu vou fazer de cola branca Porque eu já tô pensando aqui em todos os ingredientes que eu vou usar Ai, eu também vou fazer de cola branca, amiga Porque eu já tô pensando em todos os ingredientes que eu vou usar Então vamos lá Eu acho que assim tá bom Você tirou essa tampa? Tirei Acho que eu vou tirar também, né? Melhor Meninos fazendo slime Aqui é, Julião Tudo aqui, ó Mas o que que é isso aqui, Luizinho? Isso aí é glitter Eu não vou usar isso aqui, não Não, isso aí é coisa de menina, né? Mas, cadê os potes? Ah, Julião, você tá me tirando? Tá me tirando? Que frescura é essa, Julião? Vai na mesa mesmo Oxe, você tem medo disso já? Não, vamos lá colocar então É tudo? É, não sei Minha irmã que sabe dessas coisas aí Vou botar tudo mesmo É, pronto Eu vou colocar também aqui Acho que eu vou colocar tudo também Bom, agora eu vou colocar o corante Acho que eu vou usar Será que eu tenho um passinho fundo? Esse aqui O verde mar Só duas gotinhas Ai, eu não Acho que eu vou fazer bordô Não, amiga Ai, você me deu uma ideia, amiga Eu vou fazer verde mais também Porque vai ficar muito lindo Eu vou colocar três gotinhas Aí, foi Olha, o seu também Você pôs três gotinhas, né? Eu pôs três gotinhas Vou mexer aqui Também vou mexer aqui Porque essa é a minha cor favorita Ai, a minha também Essa é a minha cor favorita Mas a sua cor favorita Não era azul turquesa? Não, é verde mar Ué? Você vai colocar uma cor aí, Julião? Que cor o quê? Não vou colocar nada não Vai ficar assim transparente mesmo Eu vou colocar aqui uma gota desse Porque eu gosto de verde Uma gota aqui Ai, acho que foi demais Vou deixar o meu acender Ai, amiga Que cor de glitter que você vai usar? Não sei Eu ainda tô pensando, amiga Ai, mas esse é tão lindo Esse aqui também Ah, não Eu já sei o que eu vou usar Qual? Eu vou usar o roxo Porque vai ficar muito legal Vai parecer sereia Amiga, que cor é esse tênis Eu também pensei nesse Ai, eu vou colocar aqui Um pouco na minha slime Desse glitter lindo Ó, eu preenchi assim Posso colocar no seu também, amiga? Não, deixa que eu coloco Vou colocar bastante Então, deixa eu colocar mais, amiga Eu sou a louca do glitter Adoro Ai, eu também, amiga Eu amo glitter E qual é a sua cor favorita de glitter? Eu acho que é o roxo Ai, amiga Eu acho que a gente é gêmeas O meu também Ai, a gente é muito igual, né, amiga? Olha como tá a minha Com certeza Tá muito linda, olha A minha também Tá com bastante glitter A minha tá com bastante glitter Bom, agora eu acho que eu já vou ativar Eu também vou ativar Vou colocar só uma tampinha E eu vou colocar só uma tampinha E agora eu vou mexendo aqui A sua tá ficando no ponto? Já tá sim Eu acho que a minha slime vai ficar muito mais linda do que a sua Mas você colocou os mesmos ingredientes que eu Ué? Mas foi você que colocou os mesmos ingredientes que eu, amiga Eu acho que você tá ficando louca Júlia, eu acho que você tá um pouco invejosa Você sabe que isso é feio, né? Eu? Mas é você que tava com inveja O quê, Júlia? Tudo que eu coloco você queria colocar também? E agora vamos pegar as nossas slimes na mão E aí, Luizinho? É só mexer? Não, tem que pôr esse bagulho aqui Isso aqui é a... Mas põe tudo? Não, tudo não Tem que pôr assim, ó De gota Mas esse negócio é de ativar Eu vejo meu irmão fazendo essas coisas aí Põe assim mesmo É, agora mexe Vou colocar mais um pouquinho Ah! Eu te coloquei demais Tinha que ser o Luizinho Né, Luizinho? Eu te coloquei demais Ô, Júlia, a sua tá ficando mal boa A minha tá ficando ruim Ficou dura Não entendi por que que a minha tá ficando branca Ah, é porque tem uns paranauê louco lá Que demora dois dias pra ficar clear Ah, então tá É só mexer, né? É, vai mexendo aí Porque a minha tá numa pedra Ai Minha mãe que sabe fazer esses negócios A slime dá invejosa Ai, Jú Adorei minha slime Tá muito linda A minha também Mas as nossas slimes estão gêmeas É verdade, Jú Mas por que será que a sua ficou maior? Ah, eu não sei Eu acho que eu coloquei só um pouquinho mais de cola Ah Jú, olha ali o céu Eu acho que vai chover, né? Chove, amiga Mas tá um dia tão lindo Não, eu tô achando que vai chover Bom, eu não sei Nossa, a minha slime tá meio diferente, né? Diferente de como? Ah, eu não sei Acho que eu tô ficando meio doidinha Tá mesmo Ai, acho que a minha que aumentou A minha diminuiu e a sua aumentou? Sim Ai, mas a consistência da minha slime ficou perfeita É, a minha tá só um pouquinho dura Mas eu adorei fazer slime com você, amiga Eu também, amiga Uh Ai, então, amiga, eu acho que minha mãe tá me chamando Eu vou, então, tá? Então tá Tchau Tchau, mas E meu laço? O meu laço, amiga Ah, se ela pegou o meu laço Mas ela é muito invejosa mesmo A slime dos meninos Ô, Luísa Ô, Luísa Sabe como sortar esse negócio aqui? Deu tudo errado Luizinho Você pegou minhas coisas de slime Eu vou contar tudo pra mamãe? Ih, Julião Julião lascou Ai, eu vou sair daqui Tchau, tchau Ih, lascou Eu vou ficar de castigo Ai, era melhor eu ter ido jogar um foot lá Aqui, ó Ah, mas eu queria um igual o seu É porque eu não tenho um igual o meu Pra te emprestar Não sei, amiga, eu ainda tô pensando Eu também vou por só um pouquinho Uma tempinha também Ai Vou louca Ah Que desagenda É nóis, Brawl Ju Olha ali Olha o céu Eu acho que vai chover Chover, amiga Nossa, mas Tá um dia tão bonito Ai É muita grameca Foi querer fazer maldade, viu? Deu ruim Isso foi só uma brincadeira, tá bom? É muito feio você ter inveja de um amigo Ou inveja de alguém, né, Ju? Isso aí Então isso foi só uma brincadeira mesmo, gente E eu vou devolver o laço pra Ju Não, mas na verdade é dela, gente Eu que depois vou devolver o laço dela É Mas nós somos amiguinhas Amiguitas A gente não tem inveja de uma da outra Não E gente, nós também gravamos um vídeo Lá pro canal da Ju Que é Júlia Moraes Isso mesmo E o canal dela vai tá aqui em cima nos cards Então passa lá pra conferir esse vídeo Porque tá super legal, né, Ju? Eu adorei gravar Eu também E agora nós vamos misturar todas as slimes Vamos lá Olha só Já estão todas aqui Posso fazer, Ju? O rolinho? Vai, segura Faz E... Vai Olha que legal Gente, eu não sei fazer muito bem Mas... Olha, ficou lindo Eu amei Eu também Agora vamos misturar Mistura, Ju Temos um pedaço pra você e um pedaço pra mim Pra gente mexer Uhul Tem quatro tipos de crianças aqui Mas tem oito crianças Tem oito crianças Tem oito slimes, né? Ficou linda Gente, eu adorei essa cor E o glitter dela Ficou lindo Olha isso, gente Aqui assim, ó Dá pra ver? Então já deixe seu Lu like Se inscreve aqui no nosso canal Se você ainda não for inscrito Ative minhas notificações Clicando no sininho Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Ju, então vamos brincar de alguma outra coisa? Vamos Vamos guardar as nossas slimes aqui Mas agora a gente vai limpar tudo E depois a gente vai brincar, né, Lu? Isso mesmo, então vamos limpar tudo aqui E um beijo, gente Tchau Tchau, tchau Yupi Yupi